As doenças de casco causam um prejuízo enorme para a pecuária do Brasil. A manqueira atinge cerca de 60% do rebanho brasileiro. No gado leiteiro, as doenças do casco ocorrem entre 15% e 35% do rebanho. Já no gado de corte, esse percentual fica entre 5% e 20%. As doenças de casco podem causar um prejuízo de até 9 litros de leite por vaca-dia. Utilize Ruminar Casco Forte, o seu aliado na luta contra as doenças de casco. Desenvolvido a partir da mais alta tecnologia do Laboratório Bioprêmio, o Ruminar Casco Forte é um nutracêutico de última geração, que contém em sua formulação vitaminas como a biotina, aminoácidos como a lisina e a metionina, probióticos, prebióticos, leveduras e muito mais. O tratamento não deixa resíduo, vai direto no coxo e você não tem o prejuízo do manejo. Ruminar Casco Forte, quem usa, indica.